Gostaríamos aqui de fazer um registro, na verdade registrar com grande consternação o falecimento do nosso colega, ex-colega José Guilherme Sena, ex-colega aqui da ANEL por longo período, atuando na SRE, Superintendência de Regulação Econômica e na Superintendência de Estudos de Mercado, e como diretor de agosto de 2006, agosto de 2010, registramos aqui com muito pesar o falecimento do Dr. José Guilherme Sena, que ocorrido no dia 18, sábado. Então, ao tempo que vamos prestar aqui uma singela homenagem ao nosso amigo Sena, também desejamos registrar aqui os nossos, os familiares do Sena, os votos de pesar e que Deus conforte toda a família do Sena. Então, temos uma homenagem aqui ao Sena, peço que projete aqui alguns registros da vida do Sena. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto